Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E enfim, eu vim trazer a resenha aqui dessa máscara Pantene Colágeno, que eu estava muito afim de testar, né? Então aqui perto de casa sempre só tinha shampoo e condicionador, shampoo e condicionador, até que eu cheguei lá na drogazil e tinha. Essa aqui me custou R$25,00, tá? Mas pode mudar o preço aí de acordo com a sua região. Eu não tenho tanta experiência assim com máscaras da Pantene, mas eu tenho aquela Nutri, acho que é a Nutri Cresce, né? Que tem cafeína, que tem áureo de rícino, que eu gosto bastante. Então eu fiquei bem interessada quando eu vi essa aqui de colágeno, né? Porque colágeno significa o quê? Uma reconstrução a nível de preenchimento e não de enrijecimento. Então é uma máscara que traz fortalecimento através do colágeno. E ela vem dizendo aqui que hidrata e resgata com colágeno natural, biotina e provitamina B5, né? Que aí a tecnologia já apresenta em todas as máscaras da Pantene. E vem dizendo aqui embaixo, máscara hidratante, hidratação para todos os momentos. Aqui atrás vem dizendo que ela foi formulada para cabelos que estão danificados e quimicamente tratados. Promete deixar o cabelo brilhante e macio, inclusive em procedimentos que... Inclusive entre procedimentos químicos ou coloração. Então eu tinha acabado de fazer minha coloração. Então é o segundo tratamento que eu faço aqui depois da coloração. Meu primeiro tratamento foi mais hidratante, né? Mais simples. Que depois eu vou mostrar aqui pra vocês, se não tiver já saído o vídeo, né? Então esse produto aqui, ele tem uma corzinha rosinha, ó. Bem bonitinha, assim. É um produto que vem com 550 ml. Pelo menos eu só vi desse tamanho. Eu acho que só vem desse tamanho. Tem um cheiro muito bom. Um cheirinho assim, que lembra um pouco... É um cheiro floral, frutado. Mas que tem ali como se fosse assim, um cardamom, uma canelinha. Lá vem eu, né? Com minhas viagens aqui de cheiro. Mas tem assim, como se fosse alguma especiaria. Mas não é forte o cheiro. E o cheiro não fica no cabelo depois que a gente finaliza, tá? Então esse produto aqui, ele vem com colágeno natural. Não sei dizer pra vocês, né? Se é o colágeno de origem animal ou vegetal. Realmente eu não sei dizer. Não sei se a Pantene, ela... Não sei se a Pantene, assim, ela é amiguinha dos bichinhos, né? Então assim, a composição dela é basicamente isso. Vem biotina, vem... Lá no final da fórmula vem o colágeno. Então assim, olhando pela composição, você pensa... Ah, vai ser um produto, assim, muito condicionante. Mas não. Então, no dia de hoje, o que é que eu fiz, né? Eu lavei meu cabelo com um shampoo. Aí que eu já tenho da Pantene, que é aquele de litrão, né? Que inclusive já tem resenha aqui no canal. Aquele Pantene importado, né? Que eu chamei de Pantene importado. Então eu preferi não comprar mais um shampoo. Porque eu já tenho, né? Você já sabe, assim, um milhão de shampoos aqui. E tem o esse da Pantene e tem o outro. Então eu dei preferência por usar esse aí. Porque ele é um shampoo suave, né? Como eu acabei de fazer minha coloração, ele não tira tanto assim a coloração. Então é um shampoo bem gostoso. E aí, na sequência, eu vim aplicando a máscara. Essa máscara, no momento que você encosta no cabelo, o cabelo já absorve. Eu achei, assim, de uma tecnologia muito boa. Pelo valor de R$25,00 que eu paguei, né? Então eu fui fazendo um luvamento, né? Eu comecei aí, mais ou menos, do meio pra baixo do meu cabelo. Fiz um luvamentozinho. E depois eu vim aplicando na parte de cima. Então é uma aplicação bem tranquila. Não deixa o cabelo enrijecido. Mas também não deixa o cabelo mega desmaiado. Mas sim deixa o cabelo molinho. Então, o tempo de pausa dessa máscara aqui, eu achei sensacional. Um tempo de pausa de 3 minutos. Mas aí, o que é que aconteceu, né? Dentro desses 3 minutos, eu fui fazer uma ligação. Acabei passando uns 5 minutos ali na ligação. Então, passei mais ou menos aí de 5 a 6 minutos com ela no meu cabelo. E aí, foi até bom pra eu ver se no meu cabelo ia ficar enrijecido, né? Então aí, o que é que eu fiz, né? Eu fiz a finalização com creme para pentear de cachos da Pantene. Que é um produto, gente, que assim, tô gostando demais. Tô apaixonada. E aí, né? Fiz um mini luvamento no meu cabelo. Depois eu passei um pente e dentes largos pra fazer a fitagem. E vim amassando. E fiz isso em todo o meu cabelo, né? Só fiz aí uma separação aí no meu cabelo. Deixei secar natural. Pra vir mostrar pra vocês, gente, o quanto que encorpou o meu cabelo. Depois que eu cortei o meu cabelo. Né? Vocês viram aí, né? Depois do corte. Sim, meu cabelo ele ficou mais cheinho, né? Ele ficou mais preenchido. Mas, gente, eu sinto assim que o cabelo ele tá nutrido. E o cabelo ele tá mais encorpado. Então, não é um produto que vai trazer rigidez pro cabelo, não. Colágeno, ele tende a não trazer rigidez. Ele dá um preenchimento pro fio. Então, é um tipo de produto que eu gosto. Na minha opinião, esse produto aqui, ele seria assim, uma nutri-reconstrução. Essa tecnologia aí, Pantene Pro V, né? Com certeza tem bastante vitamina E. Então, é uma tecnologia que acrescenta bastante nutrição aos fios, mas sem pesar. Então, gostei muito. Com certeza, se eu tivesse usado essa máscara aqui antes de fazer aquele vídeo lá das máscaras, do Top 5 Máscaras Nutri-Reconstrução, seria Top 6. Porque, com certeza, eu ia incluir esse produto aqui. Então, assim, fiquei muito feliz com o resultado aqui, viu? Desde a aplicação, o enxago, o resultado final aqui do meu cabelo. Ó, vocês veem que tá um cabelo brilhoso, né? E, assim, esse creme para pentear, ele é bem oleosinho, sabe? Ele tem bastante óleo de coco. Mas, ainda assim, vocês veem que meu cabelo, ele não tá mirrado. Não tá aquele cabelo, assim, bem pouquinho, né? Então, ficou um cabelo muito legal. Nossa, fiquei, assim, impressionada aqui com o resultado. Então, super recomendo pra vocês. Não sei se você não tem tanta condição, assim, de investir num produto mais caro. Mas, é claro que esse produto aqui, ele não é pra um cabelo que está extremamente danificado, tá, gente? É, assim, é pra aquele dano médio, sabe? Aquele dano ali de secador, aquele cabelo afinado e progressiva. Com certeza, vai gostar bastante aqui desse produto. Então, eu gostei mais desse aqui do que, por exemplo, o Encorpa Cabelo da Rasca, que eu tinha, assim, como o das Nacionais, uma das melhores, né? Então, eu gostei muito, dá super pra substituir pela da Rasca. No caso, você não tenha gostado da Rasca, né? Porque aqui, sim, você vai sentir, assim, essa nutrição. Então, ao mesmo tempo que Encorpa, deixa o cabelo ali arrumadinho no lugar, sem deixar aquele efeito pá, como eu costumo falar aqui pra vocês, né? Então, pronto, gente. Foi essa aqui a resenha de hoje. Espero que tenham gostado da resenha. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Se você já usou esse produto aqui, o shampoo, o condicionador, a máscara, deixa aqui nos comentários, que com certeza vai ajudar bastante pessoas. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!